Bom gente, vamos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Hoje eu recebi um convite do Atila, do Leandro, e também tem um convidado que vai participar aqui do nosso bate-papo, que é o Alex, que é motorista de aplicativo, no qual eles vão apresentar pra gente um novo aplicativo de mobilidade urbana que vai ser lançado aqui na cidade de São Paulo. Então, eu vim aqui bater um papo com eles, eles vão apresentar o aplicativo, já dá pra baixar esse aplicativo, inclusive, né, já tá rodando em algumas outras regiões, que eles vão explicar tudo no vídeo, e a gente quer conhecer um pouquinho do início, da história, como surgiu esse modelo de negócio de vocês, como que as estratégias pra ser implantada, porque a gente tá falando da maior capital do país, né? Então, não é uma cidade de 5 mil, 10 mil habitantes, 100 mil habitantes, não, é uma cidade de 12 milhões de habitantes, então é muita gente. O desafio é bem grande, né? Então, gente, pra começar esse vídeo, não esquece de deixar aquele like, e claro, se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal, beleza? Então, vamos começar esse bate-papo, eu queria que vocês falassem um pouco da história da TKX, como que ela surgiu, por que TKX, né, pra pessoas familiarizar um pouquinho, conhecer um pouco de vocês. É muito importante, né, essa parte. TKX, mobilidade inteligente, o que seria isso? Fui explicando um pouco agora da TKX, ela surgiu no estado de Minas Gerais, né, no município de Lavas, e o que significa o TKX? É multiplicar e avançar, então elevar e avançar. Tem até uma seta aqui, tá vendo, ó, direciona pra uma seta, essa parte aqui, tá bom? Faz uma seta aqui, ó. Seria isso, pra vocês poderem entender um pouco. Ah, legal, verdade. Entendeu o TKX, que é multiplicar, elevar e avançar, seguir em frente. Seria basicamente isso. E por que vocês decidiram entrar nesse mercado, né? É um mercado, assim, ainda mais em São Paulo, que tem as grandes empresas aqui, que são fortíssimas, né? Agora são três, né, Uber, 99 e Indrive, que são empresas, assim, que investem milhões, né, só na cidade de São Paulo, né? Sim. E a cidade de São Paulo, inclusive, ela, não lembro os dados certinho, mas é um, acho que não é a maior, mas de faturamento da Uber, por exemplo, mas se não for a maior... É um dos maiores, né? Por que, né, São Paulo? Por que... São Paulo, se nós formos, não só São Paulo, mas se nós formos olhar hoje o que os aplicativos de mobilidade urbana podem, tem de potencial ainda para que as novas empresas ou empresas possam trabalhar, a gente vai enxergar aqui, por exemplo, no mercado potencial hoje para o app de mobilidade urbana, a gente tem praticamente 40 milhões de reais em aberto para que possa ser trabalhado em cima de um aplicativo. Nós temos 10 bilhões hoje anual em receita de corridas. Tem mais de 3 mil cidades que não possuem app ainda de mobilidade urbana. Então, você vê que no Brasil, apesar de todo o processo que a concorrente hoje tem anúncio ou que ela já funciona, ainda nós temos mais de 3 mil cidades que não possuem ainda aplicativo para poder se trabalhar. Então, a gente tem um mercado potencial em cima dessas cidades, fora o que ainda existe no mercado para se trabalhar em relação ao aplicativo de mobilidade. Hoje, o aplicativo de mobilidade no Brasil gera em torno de 370 bilhões. Nós estamos falando em uma média de todas as plataformas. 185 bilhões de mercado de mobilidade urbana nas cidades pequenas. E 925 milhões é o potencial de crescimento junto com a TKX, juntando todos os aplicativos. Então, a gente tem uma larga e vasta, assim, como o Leandro falou, avançar e multiplicar em muitos milhões. E é mais uma opção de aplicativos. Sim, mais uma opção. E uma opção que nós vamos ver agora também, que é uma opção que a TKX traz, que é um pilar de confiabilidade. Nós temos um aplicativo de extrema confiança. Nós temos algumas coisas em nosso aplicativo que já estão sendo atualizadas, como foto de usuário, como foto de motorista. Algumas coisas que já estão sendo atualizadas no aplicativo. Inclusive, a gente pode mostrar um pouquinho de como que é o aplicativo. Podemos mostrar o aplicativo. Porque ele já existe, já está lá na... Já está disponível nas plataformas, né? Para baixar. Já está disponível. De um motorista e de usuário, já está disponível na plataforma da Play Store. Então, a gente consegue mostrar um pouquinho, aceitando a corrida? Consegue. Como é que aparece? Sim, claro. Acho que deve ter aí também. Sim, sim. Ah, vocês falaram que tem, né? Então, depois a gente pode mostrar. Tudo isso. Vai ser bem legal. Nós temos também, em relação à segurança, nossos cadastros são verificados. As documentações, os nossos cadastros são verificados, foto com documento. Então, os cadastros são verificados. Nós temos uma taxa justa, que é uma taxa bem competitiva hoje em relação ao que o mercado oferece. E ganhos reais. Aqui, a nossa aplicativa, ele consegue identificar e consegue mostrar para o nosso parceiro motorista o quanto realmente ele vai ganhar. Não tem taxa escondida. Não tem dúvida. Não tem dúvida na taxa. Ele sabe exatamente o que ele vai ganhar. Não é variável. Não é variável. A taxa já definida. A taxa definida. A taxa definida. E depois a gente vai mostrar isso, né? Sim. Só acrescentando a parte de segurança também, o nosso aplicativo, o Japa, ele trabalha de forma humanizada. O que seria isso? Qualquer dúvida que gera para os nossos operadores que estão atrás das máquinas em questão de motorista, de usuário? A gente tem uma base. Nós chamamos esse usuário ou motorista na nossa base. Por exemplo, eu tenho uma dúvida na documentação, por exemplo, do Japa. Ô, Japa, eu encontrei uma dúvida aqui. Você me mandou o documento do seu veículo, sua CNH. E gerou uma dúvida para o atendente que está lá, atrás da máquina. Eu vou te ligar, te fazer uma chamada, falar, ô, Japa, eu preciso que você venha a nossa base para nós podermos confrontar o seu documento. Saber se aquele documento que você postou na plataforma é verídico. De fato, ele é verdadeiro, né? Existe já uma parte, igual ele falou, online, que é feita essa verificação. Que também vai ter aprovação online. Que vai ter aprovação online. Mas, caso gere essa dúvida, a gente chama o motorista. Faz um check-list. Entendeu? Ou chamam, confrontar, exatamente. A motorista, nesse caso, ele é obrigado a comparecer na base com todos os documentos solicitados. De imediato, a gente iremos confrontar essa documentação, se é verdadeira. Para evitar... Para evitar fraude. Outra parte também que é importante a gente dizer, em questão de fraude, que o repasse para os motoristas é feito somente na conta do motorista. Não existe... O cadastro está no nome do João e o repasse é feito no nome do José. Um exemplo. Tem que ser no mesmo CPF. Tem que ser no mesmo CPF do motorista. Exatamente. Porque a gente sabe como é que funciona essa parte de algumas plataformas aí, né? Você coloca um... Você coloca um... Outra pessoa para receber. Outra pessoa para receber. Exatamente. Por conta disso, existem muitas fraudes dentro dessas outras plataformas. Entendi. E por não ser um atendimento tão humanizado, elas não conseguem constatar esse tipo de fraude dentro do aplicativo. Agora, então, a gente vai entrar no aplicativo, né? Vocês vão mostrar um pouquinho do aplicativo. Poder detalhar um pouco como é que funciona o nosso aplicativo. Vamos lá. Ali seria o painel inicial. Após baixar o aplicativo, ali onde está mostrando o mouse ali. Ali vem a parte... Quando for a primeira vez, vai vir ali em cadastrar. Certo? Você fez o cadastrar. Cadastrou todos os seus dados. Manda os documentos para nós. Avaliamos a documentação. Aprovamos. Ficou ativo. Vai colocar um login, que é o e-mail e senha. Posterior a isso, você vai dar início ao aplicativo. Na segunda tela ali, está mostrando de que forma que a gente trabalhamos o dinâmico e a forma de ganho. Lá em cima, no painel do lado direito, está mostrando o valor de ganhos que você já fez de corrida naquele dia. Certo. Não é aquele dinâmico fixo de outros operadores. O nosso é multiplicador. Tá. Por enquanto, nós estamos trabalhando isso, mas não é uma plataforma engessada. Certo? Conforme as ideias vem surgindo. Como é que as ideias vem surgindo, as sugestões dos motoristas são bem-vindas para nós. Certo. Tá? Pode ser alterado também. Tá bom? Ali fica a parte de pendências. Está vendo o que fica ali em cima, nesse terceiro slide mostrando o terceiro aparelho. Tá? Que fica as pendências na tela. O usuário chamou, não tem motorista para atender. Então fica aquelas imagens ali. Seria o radar. Conheci a ideia de outras operadoras. Certo? O radar ali, então seria esse nosso aí. Mas nós é como pendência. Tá bom? Aí conforme você falou, se a gente clicar vai abrir a corrida com as informações. Não vai aceitar de imediato. Você vai clicar e verificar se você quer aceitar. Porque ali está bem básica aquela informação. Você sabe somente o local e o destino. Vai ter uma lista. Vai ter uma lista. Esse outro slide aqui, essa outra imagem, mostra aqui uma corrida que já aceitou. Ele aceitou uma corrida ali, certo? E aqui antes de chegar no local ele já sabe quem é o usuário. Está vendo aqui? Quem chamou ele foi o José. Ele já tem 15 corridas aceitas. Se você quiser uma informação maior sobre o usuário, você vai ter que clicar em cima dele também. Mas aqui você já consegue ver. O aplicativo está iniciando, então as corridas logicamente irão ser menores. Sim. Certo? E como você já falou para mim antes, você pode clicar ali e a imagem. A imagem. Você clica na foto do usuário e você vai conseguir ver uma foto do tamanho da tela do seu celular. Se você estiver com o tablet lá na hora, vai aparecer a foto inteira. Não vai gerar dúvida na hora de você saber que aquela pessoa não é. Porque muitos usuários em outros app colocam lá, salsicha. A gente acompanha as redes sociais dos youtubers e está lá, salsicha, macarrão. Aí tem uma foto de um macarrão. Estou indo buscar um macarrão? E isso dentro da nossa plataforma não vai ser aceito. Então realmente tem que ter a foto do usuário condizendo com ele. Com a foto do documento que você já vai verificar. Exatamente, corretamente. Vai trazer mais segurança. Vai trazer mais segurança. O Alex também é um motorista de aplicativo também, né? Nós nos apresentamos no início lá. Então é importante ele também falar essa parte. Sim. Tá bom? Ali seria uma solicitação como é que chega. Tá vendo? Para vocês ali, para os motoristas. Tá vendo? Vem lá o valor. A distância de você chegar até o valor. Ali já mostra se tiver dinâmico. Está mostrando lá o dinâmico de multiplicador 1.4. Local de embarque e local de destino. Para aceitar você vai colocar para o lado lá. Aceitar e recusar para o outro lado. Um detalhe importante ali também, que você tinha falado. Que ele vai ser atualizado. Vocês vão colocar a distância da corrida. Isso. E a distância do local de embarque. Até o local de embarque. E o valor do KM rodado também. E o valor do KM rodado já está mostrando. Só o slide que não está atualizado. O valor do KM e a distância vai mostrar. E a distância vai mostrar. O valor do KM já aparece. Um detalhe importante para falar do valor do KM rodado. Nenhuma corrida na TKX o motorista recebe menos que R$2 o KM. Nenhuma corrida. Nenhuma corrida. Não existe o motorista de aplicativo receber menos que R$2. Dependendo. Desde a categoria Economy. Que seria a categoria com os carros mais inferiores. Até a categoria Plus. Que a nós é Plus. O Plus é o... Outra plataforma seria o Black. O Black. Entendeu? E o Gold e o Comfort. Então para recapitular, começa com qual categoria? Economy. Economy. Plus. Eu vou explanar um pouco dos valores aqui para vocês. terem uma noção. Economy. A corrida mínima no Economy. R$9. Até 2KM. Então você pegou o passageiro até 2KM. R$9. R$9 para o motorista. Preço justo. Já com todos os descontos? Não. Aí você tem a taxa de desconto. A taxa de desconto nossa é fixa em 10%. 10%. Tá? Não tem surpresa. Então você é R$9 menos R$1,00. Menos R$0,90 que é 10%. Vai dar essa diferença. R$9 é o valor que o passageiro vai pagar. Vai pagar. R$9. R$0,90 é o desconto da plataforma. Que é 10%. 10%. Fixo. Fixo. Então você vai ganhar... O motorista vai ganhar R$8,10. Tá. Entendeu? Entendi. E tem uma corrida de R$100,00. Vai ter 10% de desconto. E assim por diante. Então R$100,00, R$10,00. Descontou sobre o R$90,00 para o motorista. Mais uma taxinha que você... É, tem uma taxa de manutenção de tecnologia de 0,25 centavos por corrida. Que é fixo também. Também é fixo. Nada de R$25,00 e depois vai variar. Não tem variável. Não tem variável. Então, grave aí que ficou fixo esse valor de 0,25. E tem uma coisa também. É bom ficar gravado também. A gente não vai aumentar o valor da taxa ou o valor do percentual de acordo com que o volume de faturamento ou o volume de corridas for aumentando. Nossa taxa é fixa. Nossa taxa é fixa. Entendi. Nós não vamos aumentar. Então não vai ter variáveis. Não vai ter alternações em relação a valores. Nossa taxa é fixa. Que gera aí uma situação pro motorista que ele vai sempre saber o que realmente ele ganha todo dia. Então isso daí é bem... Se ele fizer lá R$1.000,00, que tem bastante influenciadores aí, que o objetivo dele é faz R$1.000,00 lá e... Faz R$1.000,00. E dorme, né? Tem um influenciador aí que é esse. Faz R$1.000,00 e dorme. Então vamos lá. Fez R$1.000,00 e descontou quanto da plataforma? R$100,00. Tem as taxinhas de 0,25. R$1.000,00 lá apenas, né? Se for 10 corridas, R$2.000,00. 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 E depois vem as variáveis, tá? Ah, tá. Que seja... Em questão de valores. Acima de 2 a 10 km, certo? Então você vai ter um outro valor inicial de 2 a 10 km no economy. Você vai receber R$2,00 o km mais R$0,20 no minuto. Entendi. O motorista, tá? E acima de 10 km, você vai receber R$1,80 mais 21 minuto, corridas acima. Então sempre vai ser mais que R$2,00 o km do... Nunca vai ser. Mesmo que a corrida fique mais longa, às vezes diminui um pouquinho por km, mas nunca menos E no plus, aí de 2 a 10, R$3,00 mais R$0,30 no minuto. E acima de 10, R$2,80 mais R$0,30 no minuto. E no gold, seria a categoria prêmio nossa, R$4,50 no minuto. R$4,50 o km mais R$0,40 no minuto. De 2 a 10, esse valor. De 10 a 20, R$4,00 mais R$0,40. E acima de 20, R$3,70 mais R$0,40. Porque se você pega uma corrida lá do centro, do centro expandido de São Paulo até o aeroporto de Guarulhos, com certeza vai atingir essa parte do km maior, no black. Vai. Entendeu? Mas nunca o motorista vai deixar de ganhar R$3,70. Que vai ser o km do black. Ah, o km mínimo nunca vai ser o gold. É o mínimo. Vai sempre ultrapassar. Sempre ultrapassar, entendeu? Mas o km mínimo não vai passar. Entendeu? Vai ganhar menos. Ali é o painel, já mostramos lá como que você irá receber a corrida. Ali vem o painel dos ganhos seus. Se você tiver alguma dúvida, vai estar, tem uma aba lá no aplicativo escrito crédito, você vai saber certinho. O que foi descontado seu e o que entrou em valores, tá? A nossa plataforma aqui nesse outro slide, ela trabalha com crédito, tá? Ela é uma plataforma que o motorista tem que colocar o crédito na plataforma. Igual a verdinha. Uma plataforma verdinha que existe, certo? Você vai lá, coloca o crédito. E vai debitar. E habilita. Você tem que colocar o crédito e ficar on. Ficar online pra você poder ficar habilitado, conectado. E aqui vem mostrando, tá vendo? Então o motorista fez uma corrida de R$100. Vai colocar os R$100, a forma de recebimento para o motorista. Dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito a nossa plataforma ainda não tem. Se o motorista quiser trabalhar com cartão de débito, ele vai ter que ter a maquininha do lado dele. Mas aí entra a parte do PIX, né? Que a plataforma também já tá liberando isso também. Pagar direto, então o cartão de débito eu acho que não seria muito viável. Então vai liberar o cartão, o cartão de crédito já tá liberado e o PIX já tá pra ser liberado direto dentro da plataforma. E a parte de dinheiro o motorista receber. Muitos motoristas não gostam de trabalhar com dinheiro. Então ele vai ter a opção de trabalhar no cartão de crédito direto no aplicativo. Ou o PIX direto. Ou o PIX direto, direto no aplicativo. Ou receber o PIX também. Quando a pessoa vai pagar no dinheiro, recebe no PIX. Quando a pessoa vai pagar no dinheiro, recebe no PIX. Exatamente. Tem essa parte também. Hoje todo mundo quer pagar no PIX, né? Ninguém mais anda, é difícil andar com dinheiro. Então eu acho que é tranquilo. Dando continuidade. Que seria algum relato dos próprios motoristas que a gente acompanha nas redes sociais. Entendeu? Que alguns deles dizem lá, né? Enquanto não obrigar os aplicativos a colocar tarifas e KM. Tarifadas para que o motorista ganhe pelo menos o justo. O que foi esse? É um relato que a gente escutou esse motorista e colocamos. Que foi o KM justo lá. Que é no mínimo os dois reais do KM. Para o motorista trabalhar no TKX Econa. Entendeu? Entendi. Então é um relato que surgiu efeito. Às vezes a gente fala assim, ah, vou colocar na lista assim, ah, mas ninguém vê. Então outros empreendedores, outros empresários escutam. Por isso é sempre bom ver os feedbacks dos... Exatamente, é importante. De quem trabalha, de quem usa. E aí já serve um gancho para você que está escutando. Colocar aqui uma opinião, uma ideia. O que você gostaria que esse aplicativo tenha. Sim, é bem importante. Ou que você acha que é justo ter. Porque quando um aplicativo nasce, a gente pega de um modelo. Mas não, mas nada... Nada, né? É, tem que ser uma coisa que você esteja disposto, que vocês estejam dispostos a sempre trazer o melhor. Não só para um lado, mas para as três pontas. Sim. Que é a operação, o aplicativo, o passageiro e o motorista. Isso, é verdade. Está vendo? 30% de toda corrida só de intermediando o serviço. Está fácil. E tem outros aplicativos que cobram 30% de taxa dos motoristas. Só para intermediar essa ligação do motorista ao usuário. Então é... Eu diria 40% em algum. Em alguns casos sim. Em alguns casos sim. É aqui, ó. Vamos nos unir e arrumar outro aplicativo. Então chegou. Chegou. TKX está aí. Entendeu? Então não tem que se unir. É, não tem que arrumar outra. TKX chegou já trazendo esse diferencial. E a outra, ó. Os motoristas estão saindo no prejuízo. Eu mesmo não estou tendo... Aqui devia ser... É, valor, né? Letra do meu veículo já está atrasada. Então quer dizer que o motorista não está conseguindo suprir nem o meio de ganho dele, né? Que é pagar toda a documentação do motorista, do veículo para poder trabalhar em São Paulo, né? Entendi. Que é uma norma da legislação, né? É, bom. Dentro disso até mesmo, Leandro, aproveitando essa deixa em relação a isso, a gente vê... Como a gente acompanha bastante os motoristas aí, a gente vê que existe uma jornada de trabalho hoje muito grande para o cara fazer um valor aí que para ele é acessível, um mínimo para ele. A TKX hoje, com as taxas que ela vai oferecer, com as taxas que ela vai trabalhar, eu acredito muito que até essa jornada do motorista o cara vai ter uma condição de diminuir. O cara vai ter condições de ter mais tempo com a família, o cara vai ter condições de ter um pouco mais de descanso, uma qualidade de vida. Vai, porque tem o aplicativo. A taxa, se você fizer a conta rápida, o motorista de aplicativo que você pega a sua receita ou que você faturou na sua semana, ou a nossa concorrente com o aplicativo faz a sua conta da semana e faz a conta da sua semana como se você estivesse trabalhando na TKX. Os 10% que você descontaria da sua semana e quanto ficaria na concorrente. Então você já vai ter uma ideia do que realmente vai ser disponibilizado pela TKX. O trabalho que a TKX está fazendo e está levantando em São Paulo e em demais regiões é um trabalho que seja justo para o motorista, seja justo para o usuário e que o mundo consegue ter uma vida tranquila, um ganho legal, um ganho justo. Eu acho que esse tempo vai diminuir porque a gente tem aí essa proposta dos R$2,00 e o KM. Se você vê algumas plataformas que a gente trabalha, tem hora que você pega algumas viagens pagando até R$1,00 o KM do motorista, quer dizer, explorando, desumando, o cara não consegue nem manter as suas contas. Então a proposta realmente vem para integrar, reconhecer o motorista e isso é muito importante. Então é isso gente, mais uma vez eu estou aqui apresentando um novo projeto, aplicativo de mobilidade urbana e aí vocês podem fazer a seguinte pergunta, será que vai dar certo? A gente não sabe, nem eles mesmos sabem, eu acredito. Então a gente, só que tem aquele detalhe que eu sempre falo no canal, se a gente não pensar diferente, se a gente não fazer algo diferente, a gente sempre vai ficar na mesmice. Então o que eu tenho para dizer para vocês, eles vão dar as considerações deles depois, o que eu tenho para dizer para vocês é aquilo, eu vou continuar na minha jornada mostrando novos projetos, seja aplicativo, seja um novo negócio. Claro que a minha agenda está cada vez mais apertada porque assim, já tenho alguns outros compromissos marcados, já fiz alguns vídeos que ainda nem foram lançados, mas o que eu tenho para dizer para vocês é assim, eu estou apoiando pessoas que querem fazer algo diferente né, e para a gente ter resultado diferente a gente tem que fazer algo diferente, são empreendedores, também já foram motoristas né, então sabe da dificuldade que a gente passa nas ruas, então é basicamente isso, aí eu vou pedir para eles fazerem as considerações, para eles mandarem uma mensagem para vocês aí, para a gente finalizar esse vídeo, beleza? Bom, em primeiro lugar, a gente gostaria de reforçar aí o que o Japa disse, nós estamos entrando nesse mercado com a confiança de que é possível fazer uma mudança, de que é possível mudar as coisas como elas estão hoje, é possível trazer um ganho justo ao motorista, é possível trazer um serviço de qualidade ao usuário com um valor acessível, com um valor justo, nós acreditamos, nós da TKX acreditamos que é possível mudar o que já existe hoje para melhor, então essa é a nossa bandeira, essa é a nossa meta, isso é o que nós queremos buscar, isso que nós queremos oferecer a São Paulo, a todas as regiões próximas ao estado de São Paulo, logo, muito em breve estaremos avançando, nosso nome é esse, né, avançar, inovar também em relação a isso, então essa é a TKX, nós queremos e nós temos a certeza que podemos fazer um grande trabalho com os usuários e com os nossos parceiros motoristas, então vem com a TKX. Então em nome da TKX também, como o Atilas disse, nós queremos estar disponível para vocês, o usuário poder sentir essa humanização de que quando vocês precisarem do suporte, o suporte irá atender, só que a TKX depende de vocês, dos motoristas, então o motorista precisa baixar o aplicativo e se cadastrar para nós podermos avançar, ninguém avança, a TKX não irá avançar se não tiver os motoristas, agora o usuário a gente depois resolve, agora o principal, o principal do pilar seria o motorista, tá, que sem ele não tem como ter o atendimento principal. Ele que vai fazer a roda gerada. E o Alex vai finalizar agora aqui, né, que é o motorista também de aplicativo, vai encerrar a nossa... Bom, seu motorista, né, preciso falar mais nada, né, venha conosco escrever essa nova história, ganhar mais por KM, ser reconhecido, vamos mudar a história de São Paulo, venha fazer parte dessa grande família que está se montando, se criando em São Paulo, faça seu cadastro, deixe as documentações prontas, entre em contato com o suporte se assim necessário. O ativo, ele disponibiliza a foto, o confrontamento também da foto do usuário com o CPF do usuário. Então, é uma segurança para os motoristas, o passageiro vai chamar o motorista, o motorista vai aceitar e já vai ver a foto do passageiro, entendeu? E essa foto já foi confrontada também, da mesma forma o motorista, se gerou uma dúvida para nós da central, a gente vai chamar também aquele passageiro na nossa central e vai fazer essa confirmação de dados com ele. Para evitar os cadastros deles. Exatamente, porque é uma parte que gera muito risco para os motoristas. O motorista é bloqueado ou o passageiro é bloqueado por algum problema, porque também à toa não vai ser bloqueado. Claro que existem os bloqueios injustos, até a gente pode abordar sobre isso, porque o que acontece às vezes é, assim, existem as pessoas de má intenção, as pessoas que têm um comportamento ruim, que prejudica o próximo, que é um motorista prejudicando o passageiro ou vice-versa, e aí é bloqueado de forma justa, até aí tudo bem. Mas existem as pessoas que são bloqueadas de forma injusta. Por isso o atendimento humanizado vai acabar com isso. Ele vai ter o acesso à nossa central e vai poder expor também, qual foi o motivo que eu fui bloqueado? Lá na nossa central, se for verídico, ele vai entender o motivo. Se não for verídico, automaticamente a gente já vai poder fazer a liberação. Na hora. Na hora. Isso é o que o Leandro estava comentando agora, sobre essa questão da segurança, tanto para o passageiro, quanto para o motorista. Aqui nós englobramos também a questão do repasse, que nem o Leandro falou, o repasse para o motorista, automaticamente o repasse para o motorista é mais seguro, mais garantido, com valores maiores. Os motoristas que estarão entrando para a TKX, todos eles terão treinamento, serão capacitados. Nosso atendimento ao suporte é 24 horas. Um dos pontos principais também, que até o Leandro colocou muito bem, é essa questão do atendimento humanizado. Hoje você tem, a maioria dos aplicativos, você vai ter um atendimento, mas se você agendar ou se você marcar, isso pode até demorar bastante dias. Isso a gente tem dados disso, em relação a isso. Nós vamos ter um atendimento onde você vai ter uma base e onde você vai conseguir ir no lugar e conversar com uma pessoa, para tirar suas dúvidas ou pedir a ajuda necessária. Então esse é um dos pontos também da TKX que são importantes. E esse suporte 24 horas é telefone? Esse suporte 24 horas sim, é via... Presencial, horário comercial. Presencial, horário comercial é suporte. Telefone 24 horas para algum tipo de evento, algum problema. E qualquer motorista, cada sala que está fazendo a corrida, pode ligar. Pode ligar, pode fazer. Não, só vou... Não, não. Não é só para o Gold, nossas categorias é Gold, Plus. Não é só para o motorista que está acima de tudo. Ou tem uma categoria maior. Para todos os motoristas... Pode atendimento igual. Todo atendimento igual. Aqui onde nós já estamos hoje, onde a TKX está aqui em São Paulo, há mais ou menos um mês. Faz dois meses. Nós estamos, vai fazer dois meses que nós estamos em São Paulo. Nós estamos fazendo divulgação, nós estamos trabalhando o nosso marketing de divulgação. Mas a TKX, ela já está rodando, já é uma empresa funcional desde 2018. A sede da TKX, onde iniciou tudo, como o Leandro falou, é em Lavras, Minas Gerais. Eles iniciaram também a TKX em Itabuna. Itabuna funciona como uma cooperativa de motoristas. Eles se juntaram e iniciaram a TKX. Em Elnápolis e Ilhéus também já está em funcionamento, já está em plantação. E hoje, aqui em São Paulo, na Grande São Paulo e região de Guarulhos, também a TKX já está com o app disponível na Play Store e já estamos fazendo cadastro de motoristas e de usuários. Já tem data para lançamento, alguma coisa? O aplicativo já está no ar, certo? Mas o que nós estamos focando agora? No cadastro dos motoristas. Nós iniciamos já esse aplicativo, já está no ar. Existem já usuários cadastrados também, certo? De qualquer forma. O que nós estamos priorizando realmente é o cadastro dos motoristas. Então, você que está acompanhando o canal do Japa aí, já também já baixa o aplicativo, já se inscreva para nós poder aumentar essa gama, esse leque maior. Eu vou deixar, inclusive, o link para o pessoal poder baixar o aplicativo, porque ele já dá para baixar, fazer o cadastro e se for aprovado já fica online. Já fica online, exatamente. Então, vai deixando em segundo plano lá, vai chamar a corrida. Certo? Nós iremos trabalhar. Nós esperamos, assim, atender um grande número de motoristas para poder aumentar mais a divulgação para o usuário. Entendi. Estamos trabalhando ainda com a divulgação dos motoristas. Redes sociais, orgânico, toda essa parte. Agora nós estamos trazendo os influenciadores também, né? Os aplicativos agora para estar fazendo essa parceria. É. E, posteriormente, o usuário. Por quê? Não adianta ter o usuário e não ter o motorista. Entendi. Entendeu? Então, é mais fácil a gente termos os motoristas juntos. Já que quando o usuário chamar. Quando o usuário chamar, vai ter um motorista próximo dele. Porque não compensa você deslocar 7, 10 quilômetros para atender a chamada de um usuário. Entendi. Então, a gente tendo os motoristas, é mais fácil o usuário chamar. Vai ter uma quantidade de motoristas aí. Agora vamos fazer um chamado mais forte para trazer os passageiros. Isso, é isso aí. Porque mercado, como ele mostrou, tem grande. Tem bastante. O mercado tem bastante. Trabalhando de forma correta, trabalhando de forma justa. Tem muito mercado ainda para o aplicativo. Funciona essa parte do crédito. Ele tem 100 reais na carteira, nos créditos dele. Fez uma corrida de 100 reais, vai descontar 10 reais e 25 centavos dele. Então, esse crédito que era 100 reais, 101 aqui, vai baixar para 90 lá, menos 25. Tá? 89,75. Sim. Entendeu? Conseguiu ficar claro isso aí? Então, ali é a parte, ainda mais um exemplo lá, né? Tá vendo lá o 0,25? Boa. Taxa de tecnologia. Vai vir específico isso daí. Tá vendo? A taxa normal, que é a taxa da central, dos custos dele, que é os 10%, mais a taxa de tecnologia. 0,25. Vem discriminado totalmente, para não gerar dúvida. Tá. Tá bom? A parte de adicionar créditos dentro da plataforma. Tá vendo lá? Pix. Presencial. Presencial, ele vai ter que se deslocar a nossa central, a nossa base. Chega lá, eu quero colocar 100 reais, tá? Com dinheiro no bolso, eu não tô com Pix, não tô com nada. Então, ele vai ter que ter esse trabalho de deslocar até a nossa central. Tá? A nossa ideia é colocar uma central em cada zona do estado de São Paulo. Uma na zona leste, uma na zona oeste, uma na sul, uma na norte. Também para facilitar esse acesso. Tá bom? Atualmente, nós temos só a base na zona leste. Tá? Então, ele vai ter que se deslocar até lá. Eu tô com 100 reais aqui, coloca 100 reais de crédito na minha plataforma. A gente vai lá, coloca o nome do motorista, os dados e acredita para ele. Ou, se não, o Pix hoje, igual nós falamos. Todo mundo coloca o Pix, bem mais fácil. Vem o QR Code, copia e cola. Acabou. Aqui é uma parte de comparativos de corridas de outra plataforma e a TKX. O mesmo valor de pagamento pelo usuário ali, 78 reais e 68. Isso é um ponto importante nós falarmos. A questão nossa é, em valores do usuário de outras plataformas e a da TKX, irá manter algo básico, desconto insignificativo. Entendeu? Porque muitos motoristas questionaram o quê? Ah, se vai diminuir o valor que o usuário já paga para outras plataformas, nós iremos continuar recebendo menos. Entendeu? Então, o nosso diferencial, sim. Nós iremos reduzir o valor para o usuário pagar. Mas, um valor não muito significativo, que não vai afetar em nada e vai aumentar muito mais o ganho do motorista. Não entendi. Entendeu? O percentual entre uma e outra, em relação ao usuário, vai variar, como o Leandro falou, muito pouco. A questão, às vezes, de 1 real. Porém, será mais barato. Será mais barato. Do que a concorrente. Para o usuário, vai ser mais barato. Mas, isso em relação ao percentual de desconto do aplicativo concorrente e a TKX, não vai mexer no faturamento do motorista. Porque o nosso percentual de desconto é muito menor do que o percentual do concorrente. A diferença está na taxa que você desconta do motorista. E o valor do KM também. Isso é importante falar. Então, o nosso pensamento é tratar de forma justa o usuário com um preço justo e também acessível. E também tratar de forma honesta e justa o motorista nosso possível. Valorizar o motorista. Valorizar com um valor justo também. Porque o que acontece hoje é, o passageiro se sente lesado. Porque a gente conversa muito com os passageiros, porque os passageiros conversam. Eles acham que estão pagando muito caro. E você que está vendo esse vídeo, você sabe. O passageiro fala assim, ah, estou pagando muito caro. E o motorista vai e fala, mas a gente não está ganhando mais. A gente vê essa discrepância. É muito grande. O aplicativo está comprando muito caro. E o motorista continua ganhando menos ou a mesma coisa. Eu vou falar um ponto importantíssimo agora que você entrou nesse assunto, para os passageiros. Hoje, uma corrida, você chama o aplicativo do concorrente, as duas horas da tarde, do ponto A ao ponto B. Hoje, você paga, vai, R$50. Segunda-feira, você vai pagar R$50. Na terça-feira, o mesmo horário, o mesmo local, que é o ponto A e o ponto B. Ao invés do usuário pagar R$50, ele vai estar pagando R$59, certo? Sim. O motorista que fez aquela corrida, vamos supor que ganhou R$30. Esse outro motorista que fez essa corrida, talvez possa até que seja, possa ganhar os mesmos R$30, certo? Ou até menos. Só que o passageiro pagou mais. A TKX, não. Se você chamar o motorista hoje, do ponto A ao ponto B, às duas horas da tarde, deu R$30. Amanhã, se ele for chamar no mesmo local do ponto A, o mesmo horário, no ponto B, caso, deixando um adendo, caso não houver alta demanda, que aí entra no horário dinâmico, certo? Mas, normalmente, não entra por conta de questão de horário, questão de pessoas, vai ser o mesmo valor. Não vai existir essa discrepância de valor. Uma pessoa que trabalha hoje, que nem o simbolo do ponto A e do ponto B, ela usa praticamente todo dia. Ela mesmo vê essas variáveis. Ela vê e ela sente. Ela sente. Detalhe, né? Esse mesmo destino que você falou, duas horas da tarde é um valor. Cinco horas da tarde é outro valor. Outro valor? É. Na TKX não existe isso. A não ser a questão do dinâmico. É, do dinâmico. É, que o dinâmico vai aumentar para o passageiro, vai aumentar para todo mundo. Para todo mundo. Exatamente. Para todo mundo proporcionalmente. Proporcionalmente. Tanto para o passageiro, tanto para a operação e tanto para o usuário. É. Entendeu? Não é só para a operação. Entendi. Porque, normalmente, o dinâmico aumenta só na operação, né? O motorista não ganha e o usuário só perde. Entendi. É que, com isso, o motorista ganha também. Teve a contrapartida, teve o aumento, por causa da dinâmica. É distribuído esse valor. E esse valor também é distribuído para o motorista. Exato. Então, isso é bom para o motorista. Exatamente. Então, sem comparação. Aqui, esse comparativo que o Leandro estava falando, a concorrente cobrou do usuário R$78,68. O ganho para R$23,46 é o ganho do motorista e R$25,22 o ganho da concorrente. Na TKX, no mesmo modelo de quilometragem, o mesmo modelo copiado, o usuário vai pagar R$76,80. O ganho do motorista, R$68,87. Muito diferente em relação ao ganho do motorista. O mesmo valor de corrida. É. O mesmo valor de corrida. Certo de R$15,00. E conte com a gente. Eu estou na rua. A gente se vê por aí. É isso aí, gente. Então, não esqueça de deixar o seu comentário, a sua opinião, a sua ideia, que eu vou ler. Eles também, né? Se eles tiveram um tempinho, vou pedir para eles responderem também. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma opinião, sempre bem-vindo. E claro, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. E claro, se você puder também, compartilhe com seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sim ativado, porque toda vez que postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa, um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos e que cheguem em casa com saúde, com segurança, com alegria. E claro, sempre com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo.